Ei, gordinho, rapaz, me responde um negócio. Na hora, Júnior. Tu não pegou ninguém, não, rapaz. Poxa, se não fiquei, eu vou provar já, já, já. Ela quase me larga. Gostou demais, Júnior. E ela gosta de tu, gordinho? Ei, Júnior, rapaz, a mulher gosta disso, ó. Ha, 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 e tu? Gordinho, pai dela. Tava onde o horário dessa que não te deu umas panadas? Ocupado, Júnior. Gordinho, rapaz, vocês tavam no cabaré. Ei, Júnior, o véio se enroscou com uma rapariga véia bem gagada. Ei, gordinho, rapaz, esse véio tá reirador. E o, cogei, Júnior e essa rapariga gagada era tia mãe, né, moz? Não é, muito apaitola, cogei. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha!